Outra coisa, por exemplo, o sindicato nos Estados Unidos, o maior sindicato que tem lá, que é o Unite, ele já criou uma coalizão chamada Action Amazon para poder... Eu não sei se é por consequência, porque como o filme está em voga e botou a Amazon em evidência, o sindicato foi lá e aproveitou para ir lá e tirar uma casquinha também. Então, assim, existe uma briga lá, eles estão tentando fazer com que exista um sindicato, um braço do sindicato dentro da Amazon para defender os trabalhadores lá. Então, eles alegam que a Amazon, segundo eles, há relatos que a Amazon, abre aspas, há relatos que a Amazon intimidou e obrigou trabalhadores a participar de reuniões e de propaganda anti-sindical. Os ativistas do Action Amazon desenrolaram um banner gigante em frente à catedral de Exeter, Exeter, não sei se é essa pronúncia, Exeter, Exeter, uma cidade da Inglaterra, para marcar o lançamento da campanha nacional. É o principal sindicato da Inglaterra. Ele abriu uma linha direta de denúncias de irregularidades para os trabalhadores da Amazon e a campanha está exigindo um novo acordo para os trabalhadores da Amazon, incluindo um sindicato e uma maior participação nos lucros da empresa. Bom, a coisa de sindicato, eles estão lá brigando, a gente não sabe a realidade deles, a gente sabe a realidade nossa, dos nossos sindicatos e a confuseira que é aqui. E a Amazon, obviamente, está refutando essas acusações. Ela alega que dobrou, o sindicato alega que a Amazon dobrou seus lucros de 2019 para 2020 e oferece condições inadequadas de trabalho, enquanto há aí já a Amazon. Ela diz que oferece excelentes salários, benefícios e oportunidades em um ambiente de trabalho seguro moderno. Ela não vai entrar na discussão, né, se, assim, na minha opinião, a empresa paga o que ela quer pagar e o funcionário acima ou não, né? É você, ah, ele teve um lucro de 200%, ué, e daí? Eu não sou obrigado a aumentar 200% o salário. Agora, isso é diferente das condições de trabalho, periculosidade, etc. E a Amazon alega que os salários são competitivos e eles começam em 9,70 libras ou 10,80 libras. Então, eu fiz um, o que seria isso? Aí vocês podem também dar uma pensada aí, né? Porque eu pensei assim, bom, quanto é, vamos pegar 9,70, 10,80 libras, 10 libras. Facilita as contas. Facilita as contas. Eles pagam isso por hora. Quanto é uma libra? Quanto é uma libra? 7,60 reais. Então, 70 reais por hora. 76. 76 reais por hora. Por hora. Dependendo da localização, encorajamos qualquer pessoa a comparar isso com os salários e benefícios oferecidos por outros varejistas. Então, eu pensei assim, bom, quanto será o custo de vida? Porque também não adianta você falar assim, ah, eu pago 76 reais por hora, o cara pode trabalhar lá 8 horas por dia, às vezes... A gente chegou à conclusão que ele ganhava mais de 10 mil reais por mês, né? Se ele trabalhasse... Enfim, é só vocês verem as contas aí. Mas, vamos, porque ele trabalha 8 horas por dia ganhando 76 reais, né? Então, dá uma grana aí. Aí, eu pensei assim, bom, deixa eu ver quanto custa as coisas lá na Inglaterra. E aí, eu fiz uma pequena pesquisa que é a seguinte, meus queridos tremeranos do Tequeiros. Um litro de leite custa 90 centavos de libra. Um quilo de arroz dá 1,10 libras. Se você tem a calculadora, abre a calculadora e ele está aberto, seu celular. Uma dúzia de arroz. 1,9... Vezes 7 é quanto? Que é a libra? 7,6. 7,6 vezes 0,9, que é 1 litro de leite. Não, eu comecei com o arroz. Não. O que eu comecei? Não sei. 1,7,6. Vezes? 0,9. 6,84. Então, o leite de leite custa 6,84. Aqui está quanto? 3 e pouco, é o dobro do que a gente paga aqui. É o dobro, o leite é o dobro. Um quilo de arroz, 1,10 libras de libra. 1,10 vezes 7,6. 8,36. Um quilo de arroz, 8,36. Um pouquinho mais caro do que aqui. Aqui que não parece que o leite, 5,6. Horário dos cachorros latidos, gente. Porque essa hora o pessoal passeia com os cachorros aí no condomínio. Então, a cachorrada fica toda oriçada. O meu cachorro, o meu cachorro, o Luizinha, tem 78 cachorros. E cada vez que passam aí na frente, ficam dois. Uma dúzia de ovos. 14 reais, 1,95. Quanto aqui é o 1,12 de ovos? Está caro, 1,12 de ovos também. A gente compra. Tá, o ovo normal, tu não faça mais 6 reais. O ovo caipira, tal, você compra por 10, 11. Um quilo de batatas, 1,14 libras. 1,14 vezes 7,6. 8,66. A batata aqui está 6, 6 e pouco. Então, está ali a batata. A batata é mais ou menos uma coisa. A igreja come batata para caramba. Porque eu falei, quanto custa o feijão? Não tem. Não tem. Não achei feijão. Meio quilo de carne moída, 3,4 libras. 25 reais, meio quilo de carne, 50 reais por quilo. Dá uma picanha, né? 50 a pouco o quilo dá uma picanha. Está caro, então, né? Não. Aqui ninguém come picanha moída, amor. Não, mas você vê o patinho aqui. Está com 40 pau também, né? Não, quase. Não sei porque a gente para de comer carne. Então, não está aqui por fora. Está meio por fora, mas é por ele. Não acho que o patinho custa o peso da picanha, em todo caso. Filé de frango. Esse é caro. Um quilo de filé de frango, 6,50 libras. 50 pau aqui do filé de frango. Aqui você paga 10 reais. Então, vocês veem que tudo é mais caro, né? Papel higiênico, 16 unidades, marca do supermercado. 5 libras. 38 reais. Quantos? 16. Mais de 2 reais o rolo. Está caro. Aqui a gente paga 1,14, 1,20, 1,30, dependendo do rolo, né? Dependendo do carinho que você queira. Agora, o mais importante de tudo, cerveja nacional, meio litro, 1,80 libras. 13 reais, meio litro de cerveja inglesa. Está barato. Meio litro de cerveja, 13 reais. 13 reais é uma garrafinha de cerveja artesanal de 270. Metade. Está o dobro aqui. Então, assim, o custo de vida é maior. Mas, você... Não, mas faça aí. Faça aí. Vamos fazer as contas aqui, rapidinho. 76 vezes 8, vezes 5 dias por semana, vezes 4 semanas e meia por mês. 13 mil reais. 13 mil. Quem é que ganha 13 mil reais? Não, 13 mil reais. Não, tudo bem. Que o custo de vida... Eu acho que não chega ao dobro, né? Mas, que chegasse ao dobro, você está falando de um salário aí de 6.500, 7 mil reais. Aqui no Brasil. Comparante, né? Equivalente aqui. Então, assim. Mas, tem um trabalho não qualificado, né? Que não exige... É, é. Uma formação, uma faculdade, uma universidade, alguma coisa assim. Então, assim... Está bom demais. Enfim. Esses são os dados aí. Vocês julguem também, né? Nós temos a nossa opinião. A gente... Acho que assim, vocês começam a entrar em assuntos... Polêmicos. Polêmicos. Políticos e tal. A coisa vai longe. Não é que a Boteca é para isso, não. Em todo caso, é para discutir política, futebol e religião. Futebol, para isso que serve a Boteca. É, tirando... Só não pode falar mal de São Paulo Futebol Clube, né? Tricampeão Mundial. Cada um com uma Libertadores. Tá? Fique bem claro isso. Tricampeão Mundial.